Música Eh mbak Cik Lagi boss Eee Eee Aduh apak Aduh bang Eee Dikasi Eee Kau wanti Wanti Eu estou aqui falando um poder, eu não vou dar um lugar para o amor Eu não vou dar um lugar para você Eu sou o amor de você, eu não quero um lugar para o amor Amém. 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 Amém.